Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turo de Demóstoles. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui um negócio bem legal, certo? Isso dá pra você usar muito pra fazer o que? Guardar seus kimonos, tipo estender depois do treino, pra eles ficarem secando, pra não deixar ele jogado nos cantos, né? Então, na sequência, é um arara, tipo, você vai até você botar roupa também, eu vou botar o kimono, porque é tipo um varal, você bota lá, você deixa o kimono aberto, vai ventilando, pra secar aquele sol que fica de um treino pro outro. O que eu recomendo, não deixa ele no local com muito sol, né, o kimono, na arara, porque vai danificar o kimono, vai manchar o kimono. Deixa ele numa sombra, no local coberto, bota ele na arara. Na sequência aí eu vou mostrar a arara, eu vou fazer passo a passo. Se você quiser fazer também, eu vou deixar aqui na descrição, detalhado o que precisa, cada cor do cano, o tamanho certo pra você fazer a sua arara. É um negócio bem legal, que eu vi, por acaso, na internet, e achei isso. Isso dá pra botar kimono. Então, na sequência aí, eu vou explicar pra você saber o que faz, certo? Eu também vou gravar quando tiver tudo finalizado, já com os kimonos estendidos em cima dele. Vocês vão ver que fica bem legal pra botar faixa, botar calça, botar paletó, bem aberto, estendido, depois do treino. Pra não ficar secando, né, porque tipo, você não pode chegar e jogar em qualquer canto o kimono. Que acaba não secando, vai sujar, dissuou o sofá da casa, as cadeiras da casa. E daí você vai botar um local apropriado pra pôr o kimono, certo? Então, bora lá. Ó, pessoal, aqui eu vou começar a serrar os canos, ó, eu tô botando aqui os joelhos, os tês, certo? Vou começar a serrar os canos. Lembrando, eu vou deixar na descrição aí o tamanho certinho de cada cano pra vocês fazerem, certo? Lembrando que eu usei o cano de 25 milímetros, mas vocês podem usar o mais grosso se quiser também, entendeu? Então, aí eu tô só mostrando, eu tô cortando os canos certinho, usei aquela velha serrinha, né, normal. Se você tiver faca em casa, acho que corta também, pode ajudar seu pai se você for menor, pequenininho, não vai pegar faca, essas coisas, certo? Então, aí eu tô cortando, ó, cortando pra deixar tudo certinho, já pra, na sequência, eu vou fazer os encaixes, né? Junto com os tês e os joelhos, pra fazer a arara que eu vou mostrar na sequência pra vocês. Mas é bem básico, se você serrar, eu medi com a trena certinho pra não ter erro, tem que medir certinho, porque se tiver um cano na medida errada, sai errada a arara, então ela tem que tá certinho, beleza? Aí eu tô terminando de cortar os canos, ó, então a gente já vai, na sequência aí, preparar pra fazer a arara, a construção da arara. Aí, pessoal, já terminei os cortes aqui, ó, vou deixar na descrição, aí cada, cada, eu usei cano de 25 milímetros, certo? Vê que aqui, ó, tem os T, o joelho, certo? Eu cortei, vou fazer um, qual é o intuito desse vídeo, pessoal? Vou fazer uma arara pra botar meus kimonos, quando eu chego do treino, até pra secar, depois de um treino e outro, né? Você chega em casa pra não deixar estirado na cadeira, tipo por aqui, ó, que às vezes o sol pega, aí acaba danificando o kimono. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, muitas vezes eu chego, e ó quando eu deixo os kimonos, tá ligado? Ó, isso, eu deixo aqui sempre espalhado, esse meu sofá. Esse meu sofá aqui, a gente não usa muito aqui em casa, mas querendo ou não, às vezes, ó, acaba não, não secando da maneira correta. Então, eu vou fazer essa arara, porque eu vou botar já no lugar aberto, quando eu chegar, eu boto, estendo os kimonos, e eles ficam mais arejados. Lembrando, quando eu for botar eles, eu vou mostrar pra vocês, mas não botem no sol, botem na sombra, no lugar coberto, pra não unificar o kimono de vocês, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, já terminei, ó, já cortei tudo certinho. Eu vou fazer um videozinho aí, rápido, da montagem, certo? Da montagem dele, quando ele estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, e bota os kimonos. Beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, vamos lá, ó, já tô montando aí o pé, a base, né, ó, tô botando um T no meio, no centro, os dois canos na ponta, certo? Dois canos na ponta. Então, ó, na sequência, eu vou botar o joelho, certo? Sempre consultando ali o celular, pra ver se tem alguma, que eu peguei em outro site, né? Mas, eu vou deixar na descrição aí, tudo certinho, certo? Aí, na sequência, eu já fiz o primeiro pé, ó, certo? Eu recomendo, se você quiser colar, ou então deixar seu encaixado, vai de você. E eu, depois daí, eu colei o pé, eu desencaixei e colei o pé de novo, certo? Mas aí vai de você, certo? Porque o pé tem que ficar realmente firme, não pode ficar frouxo, entendeu? Então, aqui, eu já fiz um pé, ó, fazer o outro. Mesma coisa, pega um T, pega os dois canos menores que vocês cortaram, certo? Os quatro canos menores que vocês cortaram, encaixa junto com o T, pega o outro joelho, ó, bota na ponta, a mesma coisa do outro pé. Você, eu dou até uma lixadinha aqui no chão, ó, pra facilitar um pouco. Até, mano, se você tiver uma lixa aí, lixe as arestas do cano antes de encaixar as conexões, pra não, talvez, não encaixar. Você vai ficar encaixado certinho. Aí, eu já fiz os pés, certo? Aí, na sequência, eu vou encaixar a base do pé, né? A primeira base do pé, ó, certo? São os dois canos médios, assim, médios pra pequeno, né? Comparado ao outro. É que ainda sobrou mais dois ali, médios e dois grandes. Então, você bota esses dois médios aí na ponta, ó. E já fica certinho o pé da arara. Na sequência, eu já pego, já pego o T, certo? E já encaixa, ó, sempre botando a ponta dele de cima pra dentro, ó. O jeito que tá aí, ó, se você pegar, entendeu? Não tem erro, não tem erro. Só fazer o que eu tô fazendo aí no vídeo, certo? Então, ó, vamos lá. Tá tentando encaixar. O pé que já fica encaixado. Aí, aí, eu vou fazer o quê? Eu vou botar as duas médias, né? Comprada a maior aí no centro, ó. Não tem, é só encaixar. Vai forçando. E aí, que já fica a base... A base feita aí da arara, certo? Aí, agora, a parte de cima, certo? São os dois médios também. Lembrando, os dois maiores ficam no centro, ó. Esse primeiro eu já botei. E agora, eu vou botar depois o de cima. Mas aí, vocês botam os médios, ó, na lateral. Ó, vai que já tá certinho. Aí, eu já tenho encaixado os dois joelhos. Mas não tem segredo, pessoal. É só encaixar os dois joelhos virados pra dentro, ó. E fazer a conexão, certo? Não tem muito o que errar. É só fazer certinho. Se alguma coisa der errado, você vai ajeitando até ficar assim, certo? Agora, ó, mostrando a vocês. Eu vou botar nos kimonos, ó. Kimono que eu usei no dia do treino. Aquele dia, ó. Joguei por cima já. Olha como fica, ó. Se ficar... Bambiando um pouquinho, é normal. Mas não cai, certo? Mas lembrando, também não vai botar tipo coisa muito pesada em cima. Porque senão, quebra, entendeu? O cano não é tão resistente assim. Então, pode ser só um kimono. No máximo, dois kimonos, certo? Ó. Eu dei um detalhe mais de perto pra vocês verem, ó. Certo? Podem até botar nessa parte de baixo aí também de faixa. Certo? 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 Obrigado.